Olá, eu me chamo Cláudia Araújo Marco, sou engenheira agrônoma com mestrado em ciências e doutorado em agronomia, fitotecnia. Sou professora associada hoje do curso de agronomia da Universidade Federal do Cariri, onde eu leciono as disciplinas de horticultura geral, olericultura, plantas medicinais e aromáticas e educação ambiental na agricultura. Fora isso, eu estou como coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Produtos Naturais e na área de pesquisa. Eu atuo nos temas de propagação de plantas, tecnologia de produção de hortaliças e plantas medicinais e aromáticas e também a parte de óleos essenciais e plantas. Sou doutora do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Horticultura, juntamente com os alunos do curso de agronomia e também sou líder do grupo de produtos naturais e biotecnologia.